Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, momento de abrirmos o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. É sempre importante destinarmos um período do dia para que Deus nos fale. Vamos nos abrir a proposta divina para um dia obtermos a salvação. Liturgia de 25 de maio de 2020, segunda-feira da sétima semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Temos o prefácio da Ascensão e o ofício do dia da terceira semana. Antífona da entrada. Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá em vós, e dareis testemunhos de mim até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Coração do dia. Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do primeiro ao oitavo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, que batismo vós recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, não... Retificando, Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele. Este é em Jesus. Isto é em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os doze homens. Paulo foi então à sinagoga e durante três meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 68, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º a C e do 6º ao 7º a B. Refrão 33 a Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repetamos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dEle. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos Ele é Pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados. Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Vamos agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgisteis, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. À direita de Deus Pai. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Jesus, agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Eu venci o mundo. João 16, versículos de 29 a 33. Por um lado, os discípulos manifestam arroubos de entusiasmo ao afirmarem que, agora sim, acreditam na divindade de Jesus. Por outro lado, o mestre contrapõe que, em breve tempo, eles fugirão e o deixarão sozinho, acompanhado apenas pelo Pai. Mas Jesus sabe que é necessário animar os seus frágeis seguidores. Daí as palavras de estímulo. Não é preciso muita criatividade para imaginar a cara de decepção desses mesmos discípulos quando, logo a seguir, Jesus se deixa prender, torturar e crucificar sem a mínima reação. Afinal, onde estava a decantada vitória sobre o mundo? Se os seus seguidores tinham esperado por um sucesso pronto, total, acabado, enganaram-se por completo. Parece que se esqueceram da lição do mestre, ainda que o grão de trigo já traga em seu íntimo toda a colheita, era preciso morrer primeiro. João 12, versículo 24 É este o ensinamento do Conselho Vaticano II, no decreto Presbiterorum Ordines ou Ordines sobre o ministério e a vida dos sacerdotes. Aliás, o Senhor Jesus que disse Tem de confiança eu venci o mundo não prometeu, por essas palavras, a sua igreja uma vitória total no mundo. De fato, o sacrosanto sínodo alegra-se de que a terra coberta com a semente do Evangelho agora frutifique-se em muitos lugares sob o sopro do Espírito do Senhor que enche o orbe terrestre. Isto pode explicar que ainda hoje, em muitos lugares, o príncipe deste mundo esteja recebendo honras indevidas. Alguém esperou por milagres caídos do céu e economizou o próprio trabalho. Em razão de nossa inércia, o Espírito de Deus não encontrou os pés para caminhar, as vozes para falar, as mãos para agir. O Evangelho encontrou as portas fechadas porque alguém não quis suar a camisa e a vitória de Cristo sobre o mundo permanece incompleta. Um dos riscos permanentes que sempre ameaçaram a caminhada da igreja é o perigo do triunfalismo barato, comemorar vitórias e hastear bandeiras antes da hora e distraídamente e ignorar que estaremos em combate até a vinda do Senhor, quando, afinal, e só então, o último inimigo será vencido, conforme São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. E aí, então, Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Apocalipse 21, versículo 4. Sou um guerreiro do Evangelho diante dos adversários de plantão. Eu estou soltando foguetes antes da hora. Orai sem cessar, irmãos. O Senhor é a força do seu povo. Salmo 28, versículo 8. Vamos ao santo do dia agora. Só quero dizer, antes disso, de falar a história do santo, que você pode acessar gratuitamente e divulgar gratuitamente estas imagens. Ok? Podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou o ídio pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Estas imagens estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com barra paulomaciel da rádio. Vamos ao santo do dia agora. São Gregório VII é o santo do dia 25 de maio. São Gregório VII, um texto do padre Evaldo César de Souza, da congregação do Santíssimo Redentor que escreve para o site A12.com. Ildebrando, o futuro papa Gregório VII nasceu numa família pobre da Itália em 1020. Fez-se beneditino no mosteiro de Cluny. Nos estudos destacou-se pela inteligência e a firmeza da fé. Tornou-se o diácono auxiliar direto dos papas Leão IX e Alexandre II, alcançando respeito e enorme prestígio no colégio cardinalício. Assim, quando faleceu o papa Alexandre II em 1073, foi aclamado papa pelo povo e pelo clero. Assumiu o nome de Gregório VII e deu início à luta incansável para implantar a reforma gregoriana. Há tempos que a decadência de costumes atingia o próprio cristianismo, a mistura do poder terreno com os cargos eclesiásticos, fazia enorme estrago ao clero. As investiduras que consistiam no ato jurídico pelo qual o rei ou nobre confiava uma autoridade eclesiástica, um cargo da igreja com jurisdição sobre um território, obrigava aos eclesiásticos a prestar juramento de fidelidade ao rei ou aos nobres. Foi com Henrique VI, imperador germânico, que Gregório travou a maior luta. Diante da rudeza de Henrique VI, o papa não teve dúvidas, escomungou o imperador. Tal foi a pressão sobre Henrique VI que o tirano teve que se humilhar e pedir perdão em 1077 para anular a escomunhão num evento famoso que ficou conhecido como o episódio de Canossa. Pouco tempo depois, o imperador saboreou sua vingança depondo o papa Gregório VII e nomeando um antipapa, Clemente III. mesmo assim, o papa Gregório VII continuou com as reformas enfrentando a ira do governante. Foi então exilado em Salerno, onde morreu mártir de suas reformas no dia 25 de maio de 1085 com 65 anos. Reflexão. A última frase do papa Gregório VII, A Beira da Morte, retrata a síntese de sua existência. Amei a justiça, odiei a iniquidade e por isso morro no exílio. Num tempo de brigas políticas e religiosas, Gregório soube assumir sua posição de defensor da fé e morreu exilado pelo amor ao Cristo. Estamos nós, cristãos do século XXI, lutando pela justiça e pelo direito daqueles que não têm voz? Oração. Rezemos. Deus eterno e todo poderoso, quiseste que São Gregório VII governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo poderoso, Ele proverá, creia, acredite. E temos também uma outra expressão, é do aramaico, o dialeto de Jesus. Foi dito esse texto por São Paulo. Maranata, assim se pronunciam os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranata, com a tônica na última sílaba são os católicos que pronunciam esta frase de São Paulo Apóstolo. O significado é o mesmo, vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Agora, para termos o paraíso eterno, a felicidade plena, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Shalom Adonai, a paz! Vinde, Senhor Jesus! Vem, Senhor!